Pessoal, muitas pessoas estão me perguntando como faz para receber o valor de 230 reais e também o valor de 1.150 reais. Você sabe como fazer para receber estes valores? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua resposta, eu quero saber o que você está pensando sobre estes valores liberados. Eu já vou trazer para vocês todas as explicações, vou explicar em detalhes como vai funcionar, tá certo? Mas antes eu quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês, então aqui eu tenho certeza que você vai ficar muito bem informado. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram. Então já sabe, né? Começa a me seguir. Bom, vamos lá pessoal, vamos entender então como funciona para receber os valores de 230 reais e também o valor de 1.150 reais. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas perguntas referente a este assunto, muitas pessoas me questionando, Aniele tem que fazer cadastro, Aniele eu quero receber estes valores, como faz para receber, vale para todos, né? Todos os aposentados tem direito, todos os pensionistas, o pessoal do BPC Loas vai ter direito, não vai ter direito, enfim. Muitas perguntas referente ao mesmo tema, por isso eu resolvi gravar este vídeo para esclarecer para vocês como vai funcionar, tá certo? Então vamos lá, referente ao valor de 230 reais, como que vai funcionar a liberação destes valores? Primeira coisa, é para todos? Não, não é para todos, tá? Vai ser somente para aposentados e pensionistas do INSS, o pessoal do BPC Loas, pelo menos por enquanto, está de fora, certo? Pelo menos por enquanto, ok pessoal? E aí como vai funcionar esta liberação? Pessoal, com o anúncio feito pelo governo de que o salário mínimo vai passar de 1302 para 1320 reais, vai acontecer o que? Vai abrir uma nova margem para vocês, tá? Então todos vocês aposentados e pensionistas que recebem um salário mínimo com o aumento do salário, que vai ser um aumento aí de 18 reais, vai abrir uma nova margem e esta nova margem vai dar o valor de liberação de aproximadamente 230 reais, tá certo? Mas significa que já pode contratar? Não, ainda não pode contratar, deixando claro que vocês terão que fazer a contratação, solicitar, tá certo? Não é um cadastro que tem que ser feito e sim a solicitação do seu empréstimo da sua nova margem. Mas já está disponível para fazer essa contratação? Então ainda não, tá pessoal? Ainda não está liberado a contratação da nova margem para o aumento do salário mínimo. Então os 230 reais será essa nova margem, ok pessoal? E também temos o valor de 1.150 reais. Como vai funcionar para você contratar? Bom, no começo do ano nós tivemos o que? O aumento salarial para todos os aposentados, pensionistas e BPC Loas. Todo mundo teve aumento de salário. Com isso, o que aconteceu? Abriu uma nova margem. Aumentou o salário, abre uma nova margem, certo? Nós temos aqui como referência o salário mínimo. E aí o que acontece? Para aquelas pessoas que estavam totalmente comprometidas no benefício, ou seja, com toda a sua margem comprometida, abriu uma nova margem que libera o valor de 1.150 reais, certo? E tem muitas pessoas que ainda não contrataram, pessoal. Então esse 1.150 reais, ele serve para as pessoas que não fizeram a contratação da sua margem de aumento salarial em janeiro. Aliás, se você quiser contratar, eu estou à disposição. Basta nos chamar através do nosso WhatsApp, que está aí na descrição deste vídeo, tá? Clica na descrição que você vai encontrar o link do WhatsApp para você ser direcionado para o nosso atendimento, tá certo? Então, que fique claro, o valor de 1.150 reais é para as pessoas que não contrataram a margem de aumento salarial em janeiro. Tem muitas pessoas que ainda não fizeram a contratação. Então, se caso você precisar contratar, saiba que dá para fazer a contratação ainda, exceto o pessoal do BPC Loas. Então, quem é BPC Loas e por um acaso não contratou a margem de aumento em janeiro, agora não pode contratar, tá certo? Não vai estar liberado. Por quê? Porque o BPC Loas está suspenso, tá certo? Ficou claro, pessoal, as minhas explicações? Maravilha! Então, agora compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!